Manejo campeão, campeão em produtividade, campeão em sustentabilidade Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bernardo, eu sou representante da Corteva, fico sediado em Campos Novos, Santa Catarina e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o nosso portfólio de soja. A Corteva traz a solução mais completa para tratamento de sementes, com base no inseticida Dermacor, uma molécula super moderna e altamente eficaz para controle de mastigadores, fipronil para controle de sugadores e Ranconate, que é a nossa marca de fungicida, para controle de doenças de solo e possíveis doenças que possam estar na semente. Pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês o herbicida Spider, A base de diclosulame etílico, ele é um herbicida com ação pré-emergente para a cultura da soja, com o objetivo que o teu cultivo se estabeleça no limpo, podendo ser utilizado no modo Aplique e Plante ou Plante e Aplique. Pensou em sanidade? Pensou nos fungicidas da Corteva? E eu quero apresentar para vocês o mais novo jogador desse time, o fungicida Viovan, com a tecnologia Onmira Active, associado a proticonazol, um produto completo para o controle das doenças folhares da cultura da soja. Também participa desse novo grupo de fungicidas fungicidas da Corteva, com dose única e que dispensam a utilização de óleo. Então, a dose de Viovan é 600 ml por hectare. Pensou em sanidade? Pensou nos fungicidas da Corteva? Eu gostaria de apresentar para vocês o fungicida Approche Power, que é a evolução do Approche Prima. Um fungicida muito conhecido no mercado, com alto nível de confiança do produtor, agora ele evoluiu e se transformou em Approche Power, com a tecnologia Onmira Active. Um produto que faz parte da nova geração de fungicidas da Corteva, com unificação de dose e dispensa a utilização de óleo. 600 ml por hectare e não precisa adição de óleo. E vai ser posicionado tanto na aplicação Power, que é a primeira aplicação da soja, quanto no encerramento do ciclo nas últimas aplicações, sempre junto com um protetor. Recentemente, a Corteva trouxe para o mercado o que há de mais inovador para o controle de percevejos. Expedition. A base de Isoclash Active, uma molécula nova pertencente a um grupo químico novo. Produto extremamente seguro e com alta eficácia para o controle dessa praga. Um posicionamento de 300 ml por hectare, tanto para o manejo no palito do milho, quanto para o manejo no canivetinho da soja. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o inseticida Exalt. Um inseticida extremamente potente e seletivo para culturas de soja e milho. Aproveitando a ressalva, gostaria de falar da especialidade que Exalt tem em espodóptra frugiperda, que daí mais focado na cultura do milho, a lagarta do cartucho. Ele é extremamente seletivo, com excelente residual, uma ação translaminar. É um produto realmente referência para o controle dessa praga na cultura do milho e também podendo ser utilizado na cultura da soja.